Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês mais uma opção de brownie aqui no canal eu trouxe para vocês o brownie de ovo maltine e espero que vocês gostem do vídeo já tenho algumas opções de brownie aqui no canal, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo vamos começar, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre ao leite estou utilizando chocolate em gotas Melkin, você pode utilizar um em barras e o meio amargo também aqui eu tenho 50 gramas de manteiga sem sal 3 ovos médios 1 xícara de farinha de trigo sem fermento 1 xícara de açúcar refinado aqui eu tenho 60 gramas de flocos de ovo maltine, eu vou mostrar o pacote para vocês no total da receita vamos utilizar 100 gramas mas eu separei em duas partes, essa parte aqui tem 60 gramas é esse ovo maltine que eu estou utilizando, eu comprei em uma casa que vende produtos para festa e confeitaria e aqui nesse outro potinho eu tenho mais 40 gramas eu separei em duas partes porque eu vou acrescentar na receita em momentos diferentes agora o meu chocolate junto com a minha manteiga eu vou derreter no micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos pode derreter também em banho-maria meu chocolate já derreteu completamente e ele fica mais grossinho assim por causa da manteiga então agora eu começo acrescentando um ovo por vez então eu coloco o primeiro ovo, misturo muito bem com o meu fuê não precisa ficar batendo por muito tempo é só misturar até ficar homogêneo e repito o processo até finalizar os ovos acrescentei todos os ovos e fica nessa textura a massa e agora eu vou acrescentar 60 gramas de ovo maltine então eu coloco o meu ovo maltine, misturo muito bem até ficar homogêneo para daí sim acrescentar o meu açúcar e a minha farinha enquanto isso as outras 40 gramas de ovo maltine está reservado ali no cantinho é importante você peneirar o açúcar e a farinha então eu estou colocando o meu açúcar, misturo muito bem e acrescento a minha farinha de trigo agora que eu vou acrescentar a minha farinha de trigo vou peneirar também, misturar muito bem misturei a minha farinha completamente daí agora eu gosto de vir com uma espátula de silicone raspando todas as laterais e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem enquanto isso o meu forno está pré-aquecendo a 180 graus e agora eu vou colocar na minha forma aqui eu tenho uma forma 30 por 20 eu untei com manteiga coloquei o papel manteiga e passei a manteiga por cima novamente então agora eu vou despejar toda a minha massa vou espalhar muito bem e daí sim eu vou acrescentar o restante do ovo maltine as outras 40 gramas uma dica pessoal, se o seu forno 180 graus for muito alto abaixe um pouquinho a temperatura e o tempo de forno varia muito de cada forno então agora eu vou colocar o meu restante de ovo maltine as 40 gramas então eu vou polvilhar por cima de todo o meu brownie e vou levar no forno no meu forno levou 30 minutinhos para ficar pronto é importante ficar de olho aqui o meu brownie já está pronto e ele fica assim, parecendo que está meladinho ali em cima, é normal agora a gente tem que deixar esfriar completamente para desenformar aqui o meu brownie já esfriou completamente eu vou desenformar e cortar aqui com vocês para certificar que o brownie já está pronto no forno é um pouquinho complicado porque essa camadinha que forma em cima do ovo maltine que a gente colocou por último ela fica meladinha até esfriar completamente então se você tem costume de fazer brownie o tempo de forno é o mesmo que o brownie tradicional mas você pode vir com um palito espetar no brownie e se a pontinha do palito lá embaixo sair sequinha você já pode tirar do forno aqui ele ficou assim ele fica bem gostoso ele fica úmido e essa casquinha que forma em cima fica uma delícia e aqui está o resultado eu utilizei um cortador para medir um cortador de 5x5 então eu cortei 15 pedaços 5x5 aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar certinho quanto eu gastei quantos renderam tudo certinho e o vídeo foi esse pessoal eu espero que vocês tenham gostado me deixa aqui nos comentários falando o que você achou e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau